Galera, uma dica legal, e é claro, se for possível você colocar isso no seu clube de tênis de mesa, né? Se você tiver aí no seu clube de tênis de mesa condições de, por exemplo, conseguir oferecer a matrícula grátis para os pais dos alunos, por exemplo, tem famílias que às vezes tem dois filhos e matricula os dois filhos na aula de tênis de mesa. Se você conseguir oferecer a matrícula grátis para o pai poder jogar, ou sei lá, 50% de desconto, nesse caso, para o pai ou a mãe poder treinar, é interessante. Porque muitas vezes, ou é o pai que vai levar os filhos para treinar o tênis de mesa, ou é a mãe que vai levar os filhos para treinar tênis de mesa. E muitas vezes, a mãe até gostaria de treinar o tênis de mesa, praticar também, aproveitar aquele momento que já foi levar os filhos para poder treinar. Só que fica caro, né, pessoal? Dependendo da mensalidade do clube aí, fica pesado, né? Imagina você, já tem dois filhos jogando tênis de mesa, tem que comprar equipamento, tem que comprar roupa, tem que fazer inscrição em campeonato, tem que levar para campeonato, fica caro, fica um valor alto. Nem sempre as famílias vão ter condições de manter dois filhos jogando aí e ainda os adultos também poderem treinar. Então, às vezes, é até uma dica legal aí, se a família matricular dois filhos, a mensalidade do pai ou da mãe fica gratuita ou fica 50%. Cada local do Brasil faz a parcela que dá e que cabe, que gera condições de você prestar um bom serviço e conseguir, de fato, oferecer uma boa experiência para quem está treinando. Mas são coisas que devem ser pensadas, sabe? Porque, normalmente, esse tipo de informação, às vezes, não chega para quem está fazendo a gestão do clube de tênis de mesa, você consegue entender? Às vezes, a família não tem muita grana ali para poder, pô, vai bancar dois filhos treinando e ainda o pai e a mãe ainda vai treinar. Tipo, às vezes, não tem condições, fica pesado, porque não é só o valor de treino, né? Mas é todos os custos que você tem em volta daquele treinamento, como eu falei para vocês, né? Equipamento, raquete, roupa, alimentação e tudo mais. Então, é um custo que pesa para muitas famílias. Então, fazer essa gestão, o clube oferecer essas possibilidades é muito legal para não perder aluno. Porque tem muito clube de tênis de mesa que, às vezes, perde aluno. Não é porque a criança não queria jogar, não é porque não está feliz treinando, não é porque a qualidade do treino é ruim, não é porque o horário não bate, não. É porque, às vezes, fica muito caro, a mensalidade fica muito cara. E, assim, alguém tem que deslocar, levar a criança até o centro de treinamento, levar o jovem até o centro de treinamento para ele poder treinar. Então, às vezes, até essa gestão de tempo é complicado, né? Então, são fatores e coisas assim que quem tem um clube de tênis de mesa hoje tem que prestar atenção, tem que observar, tá bom? Essa daqui é mais uma dica para vocês colocarem em pauta aí. Estou compartilhando várias coisinhas, várias dicas que eu acho que é legal, cara, que vai ajudar o nosso tênis de mesa a crescer e se manter vivo dentro do Brasil. Eu vejo que quanto mais os clubes de tênis de mesa tiverem sucesso, se manterem funcionando, mais o tênis de mesa cresce, mais as pessoas conseguem saúde, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante para vocês que têm clube de tênis de mesa aí pensar. Será que eu não consigo manter os meus alunos por mais tempo treinando? Se eu também não oferecer coisas a mais para essa galera que está treinando? É uma coisa que você tem que pensar bastante, tá bom? Bom, deixa o like, dica rápida para vocês, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu!